Saudações transportadoras Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, veículos e tecnologias da mobilidade todo dia útil aqui no YouTube. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa deixando aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. E hoje a gente está com o que mais gosta, vamos mostrar um caminhão Euro 6 para vocês, o Volkswagen Constellation 26320, que tem transmissão traction automatizada na versão 6x2 e claro que a gente vai rodar e mostrar esse caminhão em ação para você. Você não vai perder nenhum detalhe, curte aí! O Volkswagen Constellation 26320 é um caminhão chassi rígido 6x2, indicado para aplicações rodoviárias e urbanas, para cargas industriais e de consumo, mas também com vocação para aplicações mistas. Ele traz o motor MAN D08 de 7 litros e 6 cilindros repotenciado para 320 cv e um torque máximo de 1.200 Nm. A grande novidade fica para a versão automatizada, que traz agora a caixa Traxon da ZF com 12 velocidades. Ele também tem a opção para câmbio manual de 9 marchas. Com a mudança para o Euro 6, a Volkswagen conseguiu aumentar a capacidade técnica total desse caminhão em 1.500 kg, passando para 26,6 toneladas, o que justifica a nomenclatura 26320. No papel, o veículo tem peso bruto total homologado de 23 toneladas e compete de igual para igual com seus pares no segmento de semi-pesados, o segundo mais disputado do mercado. Uma das diferenças do modelo novo é a suspensão de cabine e de molas com quatro pontos de apoio, que aumenta significativamente o conforto a bordo. Outra novidade é a inclusão dos sistemas de segurança ativa eletrônica de série, o assistente de partida em rampa, o controle eletrônico de frenagem e os controles de tração e estabilidade ATC e ESC. O tanque do diesel continua com 275 litros e o consumo do caminhão permite que ele faça trechos de mais de 1.000 km de autonomia com apenas um abastecimento. A gente parou no caminho para abastecer durante o teste só para fazer a medição da média, que ficou nos 200 km de trajeto em 4,1 km por litro de consumo. Muito bom para um caminhão dessa categoria. O nosso teste foi realizado entre Santo André, no ABC Paulista, e Guararema, em trecho de ida e volta. No trajeto passamos por vias urbanas, pelo trecho leste do Rodoanel Mário Covas e pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. O caminhão estava carregado com meia carga, cerca de 8.000 kg de lastro. Ao ganhar a rodovia, o caminhão mostra uma boa evolução da velocidade, mesmo dentro da faixa econômica de giro, e uma agilidade nas trocas de marchas, reduzindo rapidamente nas desacelerações. Esse veículo tem freio motor combinado de borboleta e compressão de cabeçote, que evita o uso excessivo dos freios de serviço. No final das contas, o Volkswagen Constellation 26320 6x2 é um caminhão bem equilibrado, que traz benefícios para o operador e um consumo médio muito bom. Suas tecnologias embarcadas são eficientes e a experiência a bordo é confortável, proporcionando uma viagem tranquila e segura. Recomendamos. Leia o nosso teste completo na matéria do Transporta Brasil no www.transportabrasil.com.br É isso! Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E olha, se você quiser ficar mais informado ainda sobre o mundo dos transportes, é só seguir a gente aqui no arroba Transporta Brasil, nas nossas redes sociais no Facebook, no TikTok e também no Instagram. E se você quiser ficar por dentro do noticiário diário do Transporta Brasil, é só acessar o nosso portal aqui no transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá!